e aí pessoal do canal do avião estamos nós aqui mais uma vez em mais um momento sempre atentos acompanhando o que acontece aqui no aeroporto de surocaba mais uma decolagem aí para você completa porém nem sempre os aviões eles vêm até aqui até o início da pista normalmente esses aviões de menor porte eles não vêm esse ele fez questão de vir até o início da pista pista é muito grande e não utiliza a pista toda claro que não até metade da pista mais ou menos ele já levanta voo mas enfim vamos ver aí mais uma decolagem aí para você diretamente do aeroporto de surocaba aquecendo os motores e esse é um bimotor aquecendo os motores aí pronto disparada na na pista e vamos lá vambora vamos ver essa coisa bonita levantando aí olha só disparada na pista e agora só tirando as rodinhas do chão e vamos ver o que tem de de melhor aqui na íntegra para você olha só bem no início do da decolagem olha só pronto olha só olha só que imagem bonita essa para você somente aí para você do canal do avião nós